Abertura Boa sorte, utilizou meu cupom, manda aquela printzinha Pra mim, lá no Instagram, fechou? Vai que recebe uma skin com um agradecimento É isso mesmo rapaziada, um segundo Vídeo no dia, sobre o mundo das skins Um segundo vídeo no dia Onde eu mostro para vocês uma aquisição Insana no meu inventário Rapaziada, eu prometo explicar de uma forma bem rápida E precisa, tenho certeza que todo mundo vai entender O que é o paterne Fogo e gelo, em quais facas é possível Conseguir, eu fiz um vídeo Há quase um ano, ou há mais de um ano atrás Falando sobre isso, porém naquele vídeo eu enrolei Pra cá, pra pegar 10 minutos, eu tava precisando de grana Enfim, não vou enrolar mais não Então, sejam bem-vindos a mais Um vídeo aqui no canal Cachorro 1337, pra quem não me conhece Eu me chamo Rian, e seguinte rapaziada Já falei pra vocês, mais um vídeo sobre o mundo das skins Como vocês viram no título E no começo do vídeo, é sobre a minha nova Violeta Marble Fade Talvez, alguns de vocês estejam estranhando Essa Marble Fade, porque ela realmente é Diferente, ela possui um paterno extremamente Raro, que é o famoso Fire and Ice Pra quem não sabe, uma faca Marble Fade é composta por Três cores, azul, amarelo E vermelho. Em alguns modelos de Facas, é possível no Playside, encontrar alguns Paternes com apenas duas cores No Playside, no caso Se nada de amarelo, apenas ali Azul e vermelho, e essas facas São as famosas Fire and Ice No caso, o azul representa o gelo E o vermelho representa o fogo Porém, já vou deixar bem claro Que não são todas as facas do CS Go Marble Fade que possuem Essa possibilidade de paterno, e no caso Apenas a Carambity, a Baioneta A Flip e a Gunt, porém A Flip e a Gunt não são tão valorizadas O que importa mesmo aqui, na verdade, as que valorizam mais As que são mais buscadas E aquelas que costumam ficar mais caras É a Carambity e a Baioneta Então, só pra deixar bem claro, não existe M9, Baioneta, Fire and Ice Não existe Butterfly, Fire and Ice Bowie, Huntsman, Falcon, Shadow Lagers Navajo, Estileto, Ursos, Talon E as cinco últimas facas que chegaram ao CS Goal, a Nomad, a Skeleton, a Survival A Paracord e a Classic Nem existem em Marble Fade Então começa por aí Enfim Cachorro, esse paterno aqui Ele é realmente muito raro? Sim, cara É muito raro porque é insano Só pra vocês terem uma ideia Uma Baioneta Marble Fade comum Com float comum Factory New Custa em torno de 450 dólares Já uma Baioneta Marble Fade Fire and Ice como a minha Custa em torno de 1.500 dólares A minha vale até um pouco mais do que isso Por conta do float O float da minha é 0.008 Ou seja, float bom Float incomum Float até consideravelmente raro Encaixado numa faca com um paterno raro Combinação perfeita E por que as Marble Fades com esse paterno São tão caras, rapaziada? Simplesmente porque Elas são extremamente lindas E dificilmente dropam São poucas que existem no mundo Por serem extremamente bonitas A demanda é alta E o preço sobe Padrão Todo mundo sabe disso É a lei do mercado de CS E também de outros produtos Aqui vocês estão aí na tela Uma Baioneta Marble Desbotata Ou seja, uma Baioneta Marble Fade Comum Float comum Sem nenhum paterno interessante É importante deixar bem claro Que existem diversos paternos Para as facas Marble Fades Designs Blue Type Yellow Type Red Type Mas pra ser bem sincero O único que aumenta um pouquinho O preço da skin Valoriza um pouco ela É a Red Type Mas eu deixo isso pra outro vídeo Enfim, vocês estão vendo aqui Uma Baioneta Marble Desbotado Comum Sem paterno raro No Play Site dela Podemos ali ver o vermelho Depois o amarelo Depois o azul E depois de novo vermelho Ou seja, em uma faca só Quatro cores É bonita? É Mas não tem nem comparação Com esse Play Site aqui Seremos sinceros Vou colocar uma do lado da outra Pra vocês verem a diferença Da ilustração de cada Na minha opinião A famosa Foggy É realmente muito mais bonita Vamos pensar da seguinte forma Todo mundo ama uma faca safira E todo mundo também ama uma faca rubi A Fire and Ice nada mais é do que é A soma dessas duas skins tão adoradas Então a gente tem ali Um pedacinho de rubi E um pedacinho de safira Que combinam perfeitamente E rapaziada Outra coisa muito importante Que deve ser citada nesse vídeo É que existem diferentes Facas Fogo E gelo Vejam só O melhor pattern de todos A melhor Fire and Ice possível É a 412 412 é o número que representa Esse melhor pattern Não sei se vocês já notaram Mas quando vocês inspecionam Um item no CSGO E colocam o mouse sobre esse izinho Além do nível de desgaste Que é o float Ele também indica ali O estilo de padrão E só o pattern basicamente Enfim, continuando A pattern 412 é a melhor possível Para uma baioneta Fogo e gelo Já a minha baioneta Como vocês podem ver aqui Ela pertence Ao estilo de padrão 241 Que nada mais é Do que um dos Segundos melhores patterns possíveis Para um Arbol Fate Junto com o 541 16 649 701 602 359 688 146 E 393 Caso você tenha Uma baioneta Marble Fate Com um desses patterns Ou então 412 Se for 412 Tá rico mano Aí a gente tá falando De 4 mil dólares Até dependendo do float Porém Esses números aqui Que representam Os segundos melhores patterns Também dão Overpay gigantesco Bem como os terceiros E os quartos números Porém Esses daí Eu já confesso Que não são tão buscadas assim Não dão overpay Tão grande assim Com certeza o 412 é o mais buscado É o mais valorizado É o mais caro É o mais raro É um sonho meu Confesso E eu vou buscar esse sonho E eu vou conseguir esse sonho Mas confesso que hoje Eu estou muito contente Com a minha segunda melhor Marble Fate Fire and Ice Cara eu tô muito feliz Eu tô muito feliz Até porque o float está lançando Então é uma combinação perfeita O amarelo também É quase invisível É bem difícil notar ali A pontinha amarela E mano Qual a vantagem dessa faca? Que ela combina perfeitamente Com luvas vermelhas E luvas azuis Sendo luva vermelha Ou sendo luva azul Vai combinar de qualquer forma Porque na faca terá azul E terá vermelho E ainda vai dar um contraste Porque se a luva for vermelha Você ainda vai ter um pouco de azul na faca Vai ficar fenomenal Tá duvidando? Então dá um ligue Porém contudo Todavia eu estarei pegando Em breve aí rapaziada Uma luva Que na minha opinião Vai combinar perfeitamente Com essa faca E aí sim Teremos uma luva Que combinará Perfeitamente com essa faca Tentem comentar aí Eu não vou dar spoiler nenhum Mas comenta aí Vamos ver quem acerta E mano Eu também tenho o sonho De ter uma caramba De Fire and Ice Meu sonho na real É ter o kitzinho De caramba E baioneta Fogo em gelo Seria fenomenal Eu irei atrás desse sonho Caso você tenha alguma Ou conheça alguém que tem Comenta aí Que eu te chamo no Insta Eu te chamo no Twitter E também mano Vou dar um conselho Mesmo que você não conheça Já comenta aí O seu arroba do Twitter Ou do Instagram E rapaziada Esse vídeo aqui também tem sorteio E o sorteio desse vídeo É diferenciado Porque é um sorteio Para 10 pessoas Eu estarei sorteando Nada mais Nada menos Que 10 cápsulas De adesivos Do Major Berlin 2019 A cápsula É baratinha Ok Todo mundo sabe Porém Caso você ganha o sorteio Você tem a opção De segurar a caixa Esperar valorizar E vender futuramente E trocar por um outro item Ou então Caso você queira arriscar Mano Abre Porque aí você pode Ganhar um adesivo dourado Que dependendo do jogador Aí o adesivo Pode custar mais de 500 reais Então mano Estou sorteando aí 10 cápsulas Para participar do sorteio Você tem que deixar o like No vídeo Se inscrever no canal Tirar uma print da tela Provando que você deixou o like E que você está inscrito E mandar essa print Para mim Lá no Instagram Fechou? Essa print pode ser Ou da tela do computador Do celular Tanto faz rapaziada De verdade Pode ser uma foto Pode ser uma foto Da tela do PC Tirada pelo celular Estou tentando facilitar A vida de vocês O importante Como eu já disse Pega essa print E estarei escolhendo 10 pessoas diferentes E para cada uma Uma cápsula de adesivo Do Major Berlin 2019 Mano Vai que um de vocês Consegue um adesivo dourado Caro e bonito Seria top Eu queria muito Que os 10 abrissem E ganhassem adesivos dourados Mas eu sei que é bem difícil Mas pelo menos um Dá Vai que é você E é isso aí rapaziada Canal cachorro 1337 a mil Não sei se vocês estão ligados Mas Está tendo vídeo Às 13 E às 19 horas Então inscreva Se ative o sininho Deixe o like no vídeo Me ajuda muito E passe aqui no canal Todos os dias Às 13 E às 19 horas Para não perder nenhum vídeo E é isso aí Manos Obrigado para que a gente Até o final Eu vou ficando por aqui Até um próximo vídeo No canal cachorro 1337 Falou E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho